O porta-voz do Ministério do Interior, Pedro Coça, disse que nos últimos dias tem se verificado um aumento considerável de parentes que violam menores. Tende a subir, infelizmente, na nossa sociedade, o número de pais ou de famílias diretas que se metem em atos de violação contra menores. Na semana passada falávamos de um caso semelhante ocorrido na província da Zambésia, creio, de um pai que violou sua própria filha. Na semana anterior, creio que também falávamos de um caso de um outro indivíduo que violou uma sua entidade também menor. Portanto, há uma tendência da subida deste tipo de casos na nossa sociedade. Coça avançou ainda que uma mãe submeteu queixa na polícia do distrito de Marraquem, alegando que o seu esposo violara as suas duas filhas menores encontrando-se presentemente detido. Foi detido um cidadão que responde por nome de Albino, tem 30 anos de idade, acusado de violação de duas menores na condição de seus enteados. Uma tem 10 anos, a outra tem 7. Quanto à situação criminosa, foram registados 287 crimes, dos quais 190 esclarecidos, 273 cartas de condução apreendidas, 33 atropelamentos que originaram 28 vítimas mortais e 43 feridos graves.